E aí galera do Plants vs Zombies, mais um vídeo aqui pra vocês E como vocês estão gostando bastante dessa série aqui de PVZ Fusion Eu resolvi trazer pra vocês o cogumelo mais brutal aqui desse jogo, mano A fusão secreta mais absurda de todas Como assim, pare? Você já não trouxe a fusão mais absurda que foi o atirador de revilhas? Sim, ele era absurdo também E só que ele, se eu não me engano, eu acho que ele seria um pouco mais fácil do que esse daqui, tá? Esse aqui é um pouco mais complicado de se fazer É absurdo, precisa de muita coisa Então primeira coisa, eu vou levar aqui os sóis, atiradores comuns Vou levar aqui, ó, esses cogumelos dessa forma Vou levar esse aqui também, tá? Tem que ter esse aqui, gente, que ele vai transformar bonitaço Ó, de gelo aqui E esse aqui de explosivo, igual eu usei da última vez, tá? Quando envolve, gente, esse cogumelo aqui negro Deixa eu mostrar pra vocês uma parte dele aqui, ó Ó, quando envolve ele em transformação Que o nome dele é Don Shroom No caso é o Don Cogumelo E ele tem várias transformações aqui, ó Que ele acrescenta a outros cogumelos, tá vendo? Mas não é só isso, mano Não é Quando você junta ele, mais o de gelo, mais esse Você precisa de quatro cartas Esse aqui, esse, esse e mais esse Então, quatro cartas diferentes Pra fazer essa fusão insana que eu vou mostrar pra vocês Então, o custo dela é muito alto Por isso que eu vou ter que mostrar que tá até já bem bacana Pra me defender, beleza? Daí, ó, vou acrescentar mais alguma outra coisa aqui Deixa eu ver Eu posso levar mais uma batatona dessa ou não? Ou deixo assim mesmo do jeito que tá Levo um desse daqui, talvez Uma batatona vai também Pronto, eu acho que é só isso aqui mesmo que eu preciso E não preciso de mais nada, provavelmente Tá bom? Então vamos lá dar um let's go Lógico que eu tô no modo de série E tem esses atiradores aqui pra me ajudar Mas eu vou remover eles, tá bom? Eu vou remover esses aqui, gente Que eles são muito poderosos também Não igual ao que eu vou mostrar daqui a pouco Com certeza não Eu já vou remover eles aí Porque eu não vou precisar deles nem tão cedo Eu, pelo menos, acho isso, né? E vamos posicionar aqui, ó O mais rápido possível Aquele zumbi já era Ele vai ser amassado, destruído Então eu não tô preocupado de nenhuma forma Já tenho uma fileira inteira de sóis Isso aqui tá maravilhoso E daí agora eu vou começar fazendo isso aqui, ó Esse cogumelo Daí eu posso colocar esse aqui em cima E já dá pra entender, né, gente? Que agora eu já fiz uma fusão Pra colocar ele aqui no chão Eu preciso realmente fazer uma fusão Daí ele dispara brabão, cara Tipo, ele dispara em... Ele pega nessa fileira Nessa fileira Ou seja, ele pega três fileiras de uma vez E ainda também atira nas costas dele Então é bizarramente poderoso Vocês já podem imaginar O que vai acontecer Primeiro eu vou ativar essa parada de gelo Vou colocar outro cogumelo aqui, ó Ele já tá transformado na primeira parte Que eu preciso Daí agora eu vou precisar fazer Esse daqui se transformar Colocando de gelo nele Deixa eu colocar em cima dele aqui Pra ver o que acontece Ah, não! Não era pra eu ter feito outro desse Mas tudo bem, vai, tudo bem Eu vou deixar ele de gelo também Tá, esse aqui, ó De gelo também Pronto Daí agora o que eu preciso Deixa eu colocar aqui Algumas defesas pra ajudar Senão vai dar ruim, cara Vai dar muito ruim Se eu não tomar cuidado Posso acabar perdendo Daí esse aqui que eu falei pra vocês Eu vou tacar gelo nele Ó como ficou congelado também, tá? Então esses dois de gelo Então eu já fiz aqui, ó Duas fusões aqui Três fusões na verdade Que eu fiz, ó Esse mais o do gelo Mais esse daqui Pronto Já é uma fusão absurda E o zumbi quer devorar aqui Vai dar ruim Não, não vai conseguir ainda Daí agora eu vou acrescento Nesse daqui, ó Esse explosivo aqui, ó Pronto Olha a aparência Que esse bicho já ficou Ele já ficou tipo assim Absurdo, mano Ele já ficou muito da hora, né? Colocar quieto Essa defesa rapidão Senão vai dar ruim ali Com certeza Ó uma batata Vocês já viram aqui, ó Que ele realmente Já ficou muito poderoso, né? Já destruiu essas batatas aqui, ó Ele congela E explode Ó Congela E explode Simples assim, mano Bizarro Ó, tá devorando aqui a batata Bora, destruam, destruam Ô, tem esses dois aqui Que eu preciso derrotar Calma aí, deixa eu colocar pra cá Pra vocês verem do que ele é capaz, gente Ó, ele deixa lento E ainda explode Então é muito fácil pra derrotar Esses outros aqui E agora qual que é a fusão, hein, pai? O que mais precisa fazer, gente? Olha esse aqui atirando Pra você ver que realmente O bicho é absurdo Eu vou pegar esse daqui Que eu tinha feito E jogar em cima desse aqui de gelo, tá? Então é só isso, ó Pronto Essa é a transformação final Cês viram a distância que ele pegou? Como esse bicho é absurdo Vou remover essa batata Remover essa batata aqui E preparar aqui, ó Pra esses dois, sabe o que falta? Isso daqui, ó Pronto Entendeu? Explodiu esse daqui Coloca ele aqui Colocou ele aqui Já era, mano Olha a velocidade de explosão Não tem como Esse é o cogumelo secreto Transformação mais braba que tem Se você tentar colocar esse aqui direto Não vai funcionar Então vamos lá Primeiro passo Esse cogumelo Segundo passo Esse daqui agora Que atira em várias direções Terceiro passo Você taca gelo em cima dele Tá vendo? Esse aqui É um dos três passos Que você precisa Pra fazer essa versão Daí essa versão Você não mexe mais nada Tá vendo? Não funcionam outras coisas nele Daí o que você vai fazer agora É simplesmente Começar a construir Outro desse daqui Desse daqui Você O primeiro passo É posicionar ele Depois você taca gelo nele E agora Que é o segundo passo É o gelo Agora o terceiro passo É essa explosão aqui Pronto, cara Aí aqui você só precisa Juntar um com o outro Pegou ele E joga aqui em cima Com a luvinha Tá? Pegou a luvinha E joga aqui em cima Pronto, cara Já era Aqui eu posso excluir tudo Aqui, ó Posso excluir esses bichos Aqui, ó Que não vai resolver em nada Já tem um tanto sol Que eu tô Sem saber o que fazer Com a quantidade absurda dessa Tá muito easy o jogo Ah, tá muito fácil, né? Então, beleza Calma aí Casual mode, tá? Que é o modo mais casual Vamos colocar no modo mais difícil De todos do jogo aí Pra ver o que acontece Lembrem-se que esse aqui De sinal de interrogação É o mais poderoso, cara É um dos mais poderosos Porque ele tem várias camadas De destruição E olha o absurdo Que esses cogumelos fazem, mano Eles não brincam em serviço Não brincam Ó, tá indo Tá fluindo Eu não sei como é que vai funcionar Esse cabeção aqui Mas ele já virou de ouro já, ó Vai ser derrotado a qualquer momento A qualquer instante Esse aqui já foi derrotado Aquele ali já vai ser derrotado também, ó Ele tá na parte de alumínio só Foi derrotado antes de chegar Lembrem-se que tá no modo De dificuldade máxima O modo de dificuldade 5 Isso aqui é um absurdo, galera Um absurdo Vou juntar essas duas girassóis aqui E pronto, cara Aqui tem quatro bandeiras ainda Pra gente percorrer Você vai fazer mais em pari? Vou Só preciso desses aqui, gente Desses três aqui, ó Pra vencer qualquer modo Desse aqui Só esses três Mas eu vou fazer mais uma barreira Deles aqui, então Colocar o gelo por cima Depois eu vou colocar a explosão nele Jogar outro desse aqui assim, ó E colocar o gelo em cima Pronto Daqui eu já consigo fazer isso Claro que o alcance deles diminui bastante Entendeu? Diminui muito Quando você faz todo esse processo aí Não consigo colocar outro em cima Nem consigo colocar mais outra coisa nele Tá vendo? Ele realmente tem limitações, então E esse daqui só dá pra usar no modo Odisseia Cara, o cara quer pular por cima, gente Mas não dá nem tempo Não dá tempo Não é brincadeira não isso aqui, ó Não é brincadeira Isso aqui é um absurdo Olha o que ele vai fazer com esses ginastas aqui, ó Essa versão acerta de longe, tá? Vale até a pena você usar Mas, é... Essa outra versão é muito mais poderosa Não tem como Ó, vou colocar mais um aqui Pronto, de gelo Pego ele e jogo por cima E ele vira aqui, gente Quando ele tá assim Se eu não me engano Ele virou um de... Esqueci, cara Completamente o nome dele Calma aí que eu vou procurar aqui Adamantium, talvez Não sei o que é Adamantium não Esqueci o nome É um explosivo, cara Sei disso Eu vou ver o nome dele já já, tá? Pra mostrar pra vocês Ó, vou entrar aqui no minigame Pra ver o que acontece Esse aqui, ó Não, calma aí que eu vi a Odisseia aqui, ó Esse Odisseia seria... Eu realmente não vou saber o nome Ah, já sei Eu sou muito burro, meu irmão Por que eu não vim aqui, gente? Eu só vim aqui, ó Em Odisseia aqui, ó Esse aqui é a última Shroom Esse aqui já é o Gatling Doom Que eu mostrei pra vocês Esse aqui é o Impero... É... Cogumelo Cogumelo Imperador Esse aqui já é Obsidian É de Obsidian Tá vendo isso aqui, ó? Eles meio que ficam de Obsidian Então eu vou fazer o Spyker Obsidian também Pra vocês de espinho Que vocês queiram que eu esteja trazendo Nesse momento eu tô trazendo esse último aqui, velho Que pra fazer ele você precisa dessa versão aqui E da versão de gelo desse daqui Então é um absurdo, tá? Absurdo Vamos lá Eu não sei se é aquele lá não, gente Peraí, esse aqui é diferente, ó Esse aqui precisa de... Tacar em cima A parada de... Eu esqueci o nome Mas eu vou fazer aquele ali também Tá bom? Que é o que também vai ser brabo Vamos voltar ao modo que a gente tava Que no caso era esse aqui Não! Ele saiu do modo que tava, mano Não acredito Não salvou, gente Não salvou, cara Ah, não, velho Já estou aqui novamente Esse modo aqui tem uns carinha de balão Por isso eu tô levando esse cacto aqui, ó Pra me ajudar Não me resta opção Olha lá, o bichinho caiu Pronto E agora já era Destruído total eles aí Não tem jeito, né? A estratégia já tá sendo essa no momento Ó, tá muito easy Muito easy destruir, cara Não tem como Vou colocar mais um aqui rapidão Deixa eu colocar esse cogumelo aqui Mais esse E um de gelo Vamos, me dá... Me dá girassol aí Pronto Tô recuperando, gente O modo que eu tava antes Já vocês já sabem como é que faz Então se vocês tiverem um modo aí, ó De PVZ Fusion Vocês usam E olha a quantidade absurda que tá vindo O ruim aqui, ó Que tá vindo esses balão aí Que eu não contava que eles iam vir Então vou colocar aqui, ó Mais cactos Para dar bom Mas olha que facilidade de destruir que eles têm Eles não brincam em serviço, gente Ó, não brincam em serviço de jeito nenhum Vai mais um aqui Vamos girassóis Me dá girassóis Me dá mais sóis aí Pro Boa, boa, boa Pro players É isso, a explosão neles É agora mais um de gelo De 300 Rápido Ê Agora sim, ó Toma Agora sim o alcance tá ótimo Tá muito brabo Tem vários de atirador Aqui De... De gir... Esses atiradorzinhos aqui Vou colocar eles Um pouco mais à frente Desse modo, caso eu precisar Colocar mais cacto aqui E melhorar Melhorá-los Melhorá-los Acho que é assim que se diz Toma de defesa A defesa tá braba, meu irmão Vocês não vão conseguir passar nem se quisessem Não passa, que não passa, mano Bora, destruiu Um tanto de batata, cara E esse modo tá ficando cada vez mais difícil, gente Ainda não chegou na bandeira principal Pra vocês terem uma ideia aí, ó É, pode vir Michel Jackson, que você não vai passar não, amigo Você também tá perdido Essa é a estratégia master Ó o bichinho do balão O bichinho do balão todo corcundo, coitado A quantidade tá vindo, já já vai chegar a segunda bandeira Vou aumentar um pouquinho a velocidade aqui, ó Vou aumentar um pouquinho a velocidade Pra vocês verem o que acontece Mas é que é absurdo Eu posso colocar no modo mais devagar Eles vindo devagar, hein Aumentar mais a velocidade ainda A velocidade mais rápida ainda, ó Fica impossível, cara Meu Deus, dá pra ver tudo o que tá acontecendo Rapidamente Esse aí do balão, gente Coitado deles Nem chegam perto, cara Os que mais estão chegando perto Vai ser... Eu acho que esse do carro Não vai chegar nem perto, é Só dos... Dos Michael Jackson Que estão chegando perto até Apenas Já era, ó Nossa, olha a quantidade Olha essa quantidade, mano Eu coloquei, gente, outro modo Eu coloquei um pouco mais difícil, se eu não me engano Mais difícil, tipo assim Já tá no modo difícil, né É o modo mais difícil de tudo Você tem certeza? É isso, cara É o modo... Você tem certeza disso, entendeu? É o modo brabo E ainda, ó Falta muito ainda pra finalizar esse mapa Vou finalizar desse jeito aí mesmo Pra ver se os cogumelos são fortes ou não Esses comentários vocês acham Se eles são fortes mesmo ou não Porque... Só de ter chegado até aí Já são brabos demais Fora que eles pegam todas as linhas de ataque Olha que absurdo Eles não conseguem chegar nesse aqui, gente, ó Nesse aqui do penúltimo Só o do balão conseguiu chegar um pouco Por causa dos cactos aí Que... Que preciso colocar mais cactos Vou colocar mais cactos aqui pra garantir Pronto Quanto mais cacto, melhor Porque os cactos não é pra causar dano em si E não vai causar dano igual a eles É pra destruir os balãozinhos mesmo ali, ó Não deixar nenhum passar Olha essa estratégia, meu irmão Tá muito da hora Mais um cérebro Nossa, tá vindo muito os balões agora Nossa, quando a gente tá vindo Fácil, cara Fácil, fácil Se fosse no modo casual Já teria vencido faz tempo Já teria vencido com certeza E vamos chegar na última bandeira Daqui a pouco Tamo quase lá Quase não Deixa eu ativar o slow mode E ele fica muito lento Ele fica realmente Muito mais lento Do que deveria Aí aqui no modo lento Eu consigo fazer Algumas paradas, entendeu? 23 mil sóis Eu tenho só Já era Já era Eu nem me sinto desafiado, cara Não me sinto desafiado mesmo Tipo, parece que tá muito fácil Mesmo no modo mais difícil Tá fácil Eu poderia jogar uma bomba ali Desse aqui do cogumelo de explosão Deixa eu jogar ali no meio pra ver Nossa, que da hora Olha o estrago Agora vai chegar a última bandeira A última bandeira A gente vai chegar Muito zumbi Muito zumbi Certeza Olha a quantidade de zumbi Agora Sem ser na última bandeira Bom que eles congelam, né Eles congelam Causam muito dano de explosivo Vai ser um dano Extremo Por causa daquela bomba E agora sim É a última bandeira Nossa Olha a quantidade Não, calma aí Calma aí Vamos colocar a velocidade comum Aqui, ó A velocidade normal Eu quero ver Que eles são capazes, gente Nossa, batatona aqui, ó Isso aqui é perigoso Ele quase pegou Ele quase devorou Ele vai devorar Nossa, devoraram Destruíram o cogumelo Nossa, aquilo ali Se ele atirar já era Nossa, ele atirou Meu Deus Conseguiram ainda Um explodiu Você vê a explosão Que um causou aqui Eles devoram Se eles conseguem devorar Esse cogumelo Esse cogumelo Destrói, explode tudo E leva embora junto Absurdo Mas é isso Tamo junto Esse vídeo foi Especial pra vocês E falou Fui